Meu Deus, a Graneiro chegou! Pai de Cristo! Pessoal, dá uma olhada nisso, olha quem chegou, o amigo Márcio, aí galera! Pensa no homem, pensa no homem bacana, tá com o amigão dele ali, aí ó! Galera do céu, olha o que esse homem fez comigo! Teve que vir com o caminhão da Graneiro, galera, olha isso! Olha o tamanho dos tubarão, pessoal! Jesus amado, véi do céu! Nossa Senhora, Márcio, você trouxe com a bombinha? Eu vim com o nobrei aqui no carro! Caraca, olha o tamanho disso, galera! Espero que estejam dando pra ver aí, que tá meio escuro! Pessoal, sejam todos bem-vindos aí pra mais um vídeo, galera! Hoje, eu fiquei impressionado, pessoal, com o tamanho desse peixe que esse homem me trouxe! Pai de Cristo! Rapaz do céu! E ele falou, vamos que nós vamos por esse trem dentro da piscina e vamos embora! E nós tá aqui! Chegou aí, parceiro, meu, bem igual a Graneiro! Eu fiquei aqui apavorado, falei, nossa Senhora, na hora que esse homem chegar com esse peixe, eu quero ver o que ele vai fazer, cara! Pra pôr esse peixe dentro da caixa! E não é que deu certo, rapaz! A caixa nem é tão grande, mas vocês vão ver agora o tamanho do bicho ainda aí! Jesus amado, Márcio! Vambora! Vamos encostar ele aqui, galera! Vamos encostar ele ali perto, que esse aqui eu não sei como nós vai fazer, não! Esse não vai dar pra climatizar muito, não, Márcio! O que que nós faz? Fala pra mim, moço! Márcio ficou impressionado aí, galera, com o tamanho do aquário aí que nas filmagens não parece ser! Mais um aí que chega! Olha lá, ó! Gigante! Mais um amigão aí! Esse cara, ele é nota 10, galera! Rapaz do céu, pensa numa pessoa boa! Nossa, só tenho a agradecer! É uma amizade aí, pessoal, com pessoas assim! Márcio do céu, já tá acostumado com os trem, Márcio? Vai dar um choque nele lá, hein, Márcio? Como vai fazer, Márcio? Olha isso, cara! Jesus amado, mano! Não sei se é existente, pode, pode! É? Então é com você, meu amigo! Tá muito gelado? Tá um pouco! Mas já tá fria essa aqui! Não, não tá, Márcio! Eu vou jogar água aí dentro! Jogada de água? Vou jogar água aí dentro! Rapaz do céu, pessoal do céu! Essa água que eu tenho aqui tá limpinha, vou despejar ela ali! Essa daqui é a água da torneira! Meu amigo, você tá doido, cara! Galera, acompanha aí que vocês vão ver uma cena aí que eu vou te falar! Pra ver um peixe desse tamanho aqui, só esse homem mesmo! Pai de Cristo, cara! Márcio, com você! Márcio do céu! Eu pensei que era menor, moço! Olha isso, cara! Olha isso, galera! O bicho tá até drobado! O famoso tubarão! Jesus amado! Tubarão de água doce! Tá maior que a Trac? Ou não? Não, né? Não! Acho que não chega com aquele jacarezão ali não, hein? 58 centímetros! Quanto? 58! Puta merda, rapaz! Merilozinho! Mais ou menos! Você pegou ele pequenininho, Márcio? Filhotzinho, cara! De tudo! Puxa, mano! 5 centímetros! Não vai chorar não, hein, filho! Que vai dar sardade um bicho desse! Demorou pra chegar nisso, moço! Pra eles terem uma vida melhor, né? Nós já tínhamos pequenos! Ai, eu vou fazer o máximo, Márcio! Se eu ver que... Rapaz, eu vou ficar até preocupado com um trem desse! Meu pai de Cristo! Olha o tamanho desse... Aqui ele vai se bater menos, né? Que não tem um contato! Olha o tamanho do rabo do bicho, rapaz! Vai pra liberdade, minha criança! Bem devagar você baixa ele lá, Márcio! Porque é água gelada! Tá mais gelada que na caixa, Márcio! Meu Deus do céu! Cara do céu! Mãe, parece um tubarão, velho! Vai pra vida, moço! Olha lá quem veio, né? Eita! Você é coisa doida! Eu sou doido! A minha mãe falando que eu sou doido! Minha esposa fala isso pra mim, mas ninguém... Eu sou maluco, velho! Você tá doido! Olha! Olha! Olha o tamanho do cação, moço do céu! Você tá doido! Esse! Vamos pôr eles pra liberdade aqui! Márcio do céu! Esse aí eu... Não vai ser o que é pra pau aí dentro! Não vai, eles é de boa! Mas o outro... Olha isso, galera do céu! O que eu faço agora, pessoal? Agora eu tô preocupado! Agora eu não durmo mesmo de vez, moço! Olha o tamanho daquele peixe, pessoal! Olha o atraco olhando pra ele! Eita que vai dar uma dentada, aí eu pego ele pelo pescoço, seu abestado! É dois, esse é outro, né? Olha lá, não parece um tubarão, mãe? Parece! E não é tubarão? Não! É tubarão banguelo! Mas é, não é? Não é, não é? Esse aí ele come raçãozinha de boa! Ele não tem dente, né, Márcio? Não, esse peixe é muito do toque, cara! Pode pôr qualquer peixinha ele não ataca! Caramba, Márcio! Você vai usar seu carro? Não! Eu tô já na sua casa com mecânico! Tá bom, mãe! Não, não vai sair, tá lá fora já! É o dela, na realidade é o carro dela! É o meu carro! Eu que tô usando o dela, que o meu tá na garagem com os pneus carecos! Ô, desculpa aí, galera! Tô falando essas besteiras aqui, moço! E com nós não corta nada! Tô ficando tão experiente que tô esquecendo da câmera, moço! Márcio, você é nota 10, cara! Boa, é nóis! Obrigado pela atenção que você me dá, viu? E aquele grupo no WhatsApp, chão de bola, hein? É, então, você viu? Amigo, obrigado pela força aí que deu de vir! Eu só tenho a agradecer, cara! Mas é uma coisa muito linda, cara! Eu tô aqui até preocupado! Eu vou subir a pressão da bomba agora pra circular bem, pra manter a água limpa! Não liguei o ozônio ainda, Márcio! Faz muito tempo, porque eu tava formando a biologia aqui! Pode ver, ainda eu tenho que trocar o perlão! Já tá ali na sacola! E toda semana eu troco o perlão! Porque os bichos, né? Cê sabe, né? Os bichos é bom de dar uma escorregada no croquete! Eu brinco, pessoal! Porque é felicidade, cês já sabem! Eu sou tímido, sou! E é desse jeito que eu sou mesmo! E vamos que vamos, galera! Olha isso! Olha isso! Pessoal do céu! Eu não tô acreditando, galera! Cê tá maluco, pessoal! Galera, eu já vou agradecendo aí vocês por assistir, pessoal! Fica com essas lindas... Com essa linda imagem aí, galera! Eu vou ter o prazer de mergulhar a câmera pra vocês verem o tamanho desse trem! O ataque ficou pequeno, pessoal do céu! Acompanha aí, galera! Aí, Marcos! Pessoal, aqui eles são... Falou, rapaziada! Tudo tudo bom pra nós aí? O aquarismo aí! Isso aí! Acompanha o canal do rapaz aí que é... É top, né? Galera, não vou aparecer que cê já sabe que eu tenho vergonha! Ainda vai cabeludo do jeito que eu tô quando cortei! Melhor que não do aquarismo, hein! É o YouTube! Não tem pra ninguém! Galera, é com vocês! Um abraço a todos aí! Fiquem com Deus! E obrigado por assistir, pessoal! E aí, galera! E aí, galera! Tá tremendo, tá tremendo, tá vendo? Uuuh! 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 Uuuuh! Uuuuh! . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL